Salve, salve, rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, estamos aqui com o maluco, veio se jogar no Endolfo, se jogar no avião, pleno domingão, é mole, meu irmão? Não tem outra coisa pra fazer, meu pai? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, errou, hein? Pô, esse cara parece do dia, meu irmão. Aí você quer ver o cara, hein? Tem a barba igual. Você quer ver o cara, hein? É, né? O aparelho. Vamos lá? Vamos lá. Como é que foi essa ideia, meu amigão, de jogar? Eu sempre tinha vontade, já falei de bungee jumping, paragraibos, sempre tinha vontade. Aí minha esposa pegou e me deu de presente. De casamento aí. É? E a esposa não vai soltar? Não, ela tem muito medo. Ah, que é isso. E aí eu já fiz três figuras de vida, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Salve, filho, baixa a cabeça. Eu imaginei. Aê, Abigão. Imaginei. Vamos pro seu futebol. Aê! Aê, aê! Caralho! 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 I am chosen, I am free I am living for eternity I am free I am free Obrigado por assistir.